Qual foi a minha turma? Essa música aqui tem muito a ver com o tempo que a gente só dá vídeos pra vocês. Espero que gostem. É um significado muito especial e vai estar no nosso DVD. Tchau. Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu E não é que pra você era só diversão A noite qualquer jogo de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Cuidar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação E dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Bebendo um cafézinho sem parar E ela não vai voltar Ah